Quando ela cai no sofá, sofá no rei Viu a peça na cabeça, eu quis Quando ela insiste em beijar, seu travesseiro Eu me viro do avesso Vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Eu me comendo jantar, só pra nós dois Se não tem nada pra depois, então por que não eu? Você tá nessa, rejeitada, caçando paixão E eu com a cara, mas na parte eu digo por que não Por que não eu? Por que não eu? Só você Por que não eu? Por que não eu? Ah, o que não é eu? O que não é eu? Ah, o que não é eu? O que não é eu? So far, so far Viu a festa na cabeça Eu quis Não quero insistir em beijar Contra o Senhor Eu me viro do avesso Vou dizer aquelas coisas Mas na hora eu esqueço Por que não é eu? Ah, o que não é eu? O que não é eu? Ah, o que não é eu? Eu me comendo jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra deduz Então por que não? Você tá nessa Beijo e nada Caçando paixão E eu tô a cara mais lavada De domenica O que não é eu? Ah, o que não é eu? Por que não é eu? Ah, o que não é eu? Ah, o que não é eu? Aleluia! Por você eu dançaria tanto no pé Eu limparia os rios do metrô E a pele do rio a Salvador Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria pra sofrer fé Tomaria banho gelado no inverno Por você eu bicharia de viver Por você eu ficaria rico no mês Dormiria de meia pra virar do que é Não mudaria até o balão Não viveria em queda de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Tentaria todo o céu de ver Eu teria mais herdeiros que eu fui Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria pra sofrer fé Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o balão Eu viveria em queda de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Você 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 Obrigado.